A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perdi a... A força do... Pronto... A gente tem perdido, sei lá. Às vezes as minhas tias trazem amigas, quer dizer amigas a elas, ou eu fujo logo para o quarto por causa da vergonha que eu tenho, por causa desta casa. O pobre é sempre pobre e o rico é sempre rico. É, é. Tomara eu não precisar que eu não encomenava ninguém. Eu vou até a espécie mesmo. Isto é cair abaixo. Se eu tivesse o quarto de banho eu até nem encomenava ninguém. Passa aí a sensação, até tapa a cabeça para não o conhecer. Até tapa a cabeça. Tenho a minha fé quando eu morro aqui. Eu tenho a minha fé. Tenho a minha ideia mesmo. Às vezes estou a falar com a mulher aqui e a mulher... Tem calma, tem calma. Tem calma e assim.